Oi gente, o vídeo de hoje é uma preparação de pele só com produtos importados Aqueles produtos mais caros, mas que pra quem quer investir num produto bom E que seja um pouquinho mais caro, importado mesmo Vai ficar dicas de alguns produtos aqui Eu fiz essa pele toda aqui e também vai ter em breve esse tutorial do olho pra vocês Mas é isso gente, se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like aqui, se inscreve no canal e bora conferir como eu fiz essa pele Então gente, então vamos começar Eu vou usar essa aguinha aqui ó, da Kodaly Que é super conhecida e eu amo E aí gente, como que eu faço? Dou umas... a minha tá nova, dá pra isso que tá demorando pra sair Dou umas três espirradinhas Ela tem um cheirinho gente, meio forte assim de... Ai não sei explicar, meio de mato parece Mas gente, isso daqui faz uma diferença na maquiagem, na pele Que vocês não tem noção Essa daqui eu até comprei fora Porque lá é muito mais barato E eu vou deixar o link aqui do vídeo Das minhas comprinhas da viagem Que vocês vão ver que tem bastante coisa Eu tô usando nessa make de hoje Porque eu queria mostrar coisa nova aqui pra vocês Agora gente, eu vou começar aplicando a base A base eu vou usar essa daqui ó Que é da Urban Decay All Nighter Que é essa daqui E a minha é a cor 3.5, tá? E aí eu vou aplicar ela por todo o rosto, tá gente? E eu coloco ela aqui na mão, ó Eu usei ela poucas vezes Ó, vou colocar ela aqui Como vocês estão vendo, ó E vou colocar gotinhas do Farsali, gente Que eu estou apaixonada por ele Eu acho que pra misturar na base Ele é uma rasa, gente Amei E aí eu coloco tipo uma gotinha ou duas Vou colocar duas aqui Na mão E misturo, gente Assim, mano, ó Com o dedo, assim E aí eu ponho aqui no rosto desse jeito E aí, gente Eu aplico a base Eu tô usando essa esponjinha aqui da Real Techniques Que é uma que eu gosto bastante E eu gosto de aplicar essa base com essa esponjinha Por quê, gente? Porque ela deixa uma cobertura mais leve A base já é uma base de alça-cobertura Então eu gosto de aplicar com a esponjinha Se vocês quiserem resenha dessa base Que não tem aqui no canal Vocês comentem aqui embaixo Pra eu saber o que vocês querem E aí eu vou fazer a resenha com a batinha Fazendo os testes junto com vocês Apliquei a base, gente Olha como ela tem uma cobertura boa Eu gosto de aplicar ela com um olhinho Que eu acho que fica mais natural Assim, ela tira aquela impressão de reboco Sabe? Da base Porque é uma base pesada, né? Uma base de alta cobertura E agora eu vou usar esse corretivo aqui, ó Que é o Lock It Tattoo O meu é na cor L11 Neutral, tá? Que é o da Kat Von D Eu adoro esse produto E, gente, esse pincel dele aqui, ó É ótimo, tá vendo? Ele é meio pontudinho E tortinho Então facilita muito na hora de De espalhar o produto E também adoro esses produtos da Kat Von D Eles têm uma cobertura mais pesada, lógico E já aplico aqui um pouquinho no nariz Aqui Com o restinho do pincel aqui e aqui, tá, gente? Que é aquela área de iluminação que a gente faz E volto com essa esponjinha da Real Techniques Que legal que ela tem os dois lados Volto com um pedacinho menor E dou boatidinhas Um pouquinho na pálpebra Pra dar uma neutralizada Essa parte aí de iluminação do rosto, gente Eu vou começar com o pó Eu não faço o contorno em creme, tá? Mas quem quiser aí pode fazer Eu... Dessa vez eu não vou fazer Depois que vocês fizeram um vídeo Com um contorno em creme Eu faço Agora eu vou usar esse pó aqui, ó Que é o pó Fair Que é o Hydrating Perfecting Powder Da Smashbox, ó Eu gosto muito dele, gente E aí eu vou usar ele Mas com um pincel grandão, assim Só aqui nessa área Que eu não apliquei aquela parte clara, sabe? Do corretivo Gente, super pouquinho desse pó, tá? Agora, gente, eu volto com o pó Eu vou usar esse pó aqui Translucente, ó Que é o Lock It Da Cat Bondi também, tá? E, gente, esse aqui eu usei ele uma vez só Ele é bem... Eu não consigo mostrar, mas ele é meio amareladinho, assim E muito fininho Eu não achei aquele pó da Laura Mercier, sabe? Aí eu acabei comprando esse aqui pra testar E eu aplico aqui, ó Com um pincel mesmo Abaixo do olho Aqui Aqui é onde eu apliquei o... O corretivo, tá? Agora, gente Eu vou usar A paletinha De contorno Essa daqui da Anastasia, ó Que essa daqui, gente É a Light to Medium Eu vou pegar esse contorno aqui Que é um pouquinho mais quente Que eu tô gostando de usar mais Um pouquinho pra fazer o contorno Pra não ficar tão marcadão, ó E aí eu vou espalhando aqui Abaixo com o restinho do pincel mesmo, tá, gente? Eu não uso... Eu não pego mais produto pra fazer esse pedaço E... Aí eu faço aqui a testa, ó Tudo com o restinho do pincel Porque eu não quero muito marcado esse pedaço, tá? Só faço mais marcadinho mesmo Nas laterais do rosto Eu também vou fazer bem de leve O... O contorno Só que eu vou usar esse daqui, ó Que não é tão quente, tá? Pega um pincelzinho Desfumar E, ó Primeiro eu marco aqui Desse jeito Ó E aqui na pontinha, tá vendo? Gente, eu gosto de esfumar o próprio dedo, ó Eu faço assim, tá vendo? Ó Faço desse jeito, tá? Agora, gente De... De blush Eu vou pegar Um outro... Uma outra paletinha pra mostrar pra vocês Que é essa daqui da Smashbox É chama Red Carpet, ó Que é essa paletinha Ela vem assim, gente Eu amo essa paletinha minha bem antiga Eu vou usar essa cor aqui Gente, esses produtinhos da Smashbox são maravilhosos E aplico bem pouquinho Aqui, ó Só pra dar uma corzinha E agora a gente vai pra parte de iluminador Que eu vou usar um que eu tava, tipo, muito curiosa, gente Pra usar ele Que é esse daqui da MAC, ó O Show Gold Que é daquela linha de Natal da MAC Mas eu acho que ele tem na linha regular, ó Olha essa embalagem, gente E olha esse blush Ah, o desenho eu tô com dó de usar Eu vou usar Aí, ó Eu venho com ele Um pincel assim E vou aplicar aqui, ó Ele tem um tom mais rosado, assim De iluminador, sabe? Ó Mas olha isso Que coisa linda E com aqui Subo um pouquinho Aqui na boca E olha essa pele, gente Só com o produtinho importado, ó Depois se achar que tá muito forte Vem com o mesmo pincel, ó E faz assim, tá vendo? Dá uma misturadinha aqui Pra ficar mais marcado E Assim, gente Tá pronta a pele Eu vou lá fazer um olho Que eu já vou aproveitar E gravar uma make também Só com produtinhos importados E volto aqui pra falar com vocês Gente, eu voltei aqui Com a make toda pronta, ó A pele é a que vocês aprenderam Aí no vídeo Espero que vocês tenham gostado Das dicas de produto Esse olho Em breve também vai ter tutorial Aqui no canal Fiquem ligadinhas Que é um olho só também Com produtos importados E umas novidades aí Que eu testei E é isso, gente Se você gostou Já deixa like Se inscreve aqui no canal E fica ligadinho Porque tá tendo vídeo Todos os dias No mês de fevereiro Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau